Vamos dar sequência? Visando dar mais segurança a pós-proprietários rurais, foi lançada na manhã de hoje uma operação para dar mais segurança aos moradores das áreas rurais de Três Lagoas e região. Acompanhe. O Instituto de Policiamento da Área 2 de Três Lagoas lançou na manhã de hoje a operação Campo Mais Seguro, com o intuito de realizar um patrulhamento nas áreas rurais de Três Lagoas e nos 23 municípios pertencentes ao comando. Então hoje é o lançamento da operação Campo Mais Seguro, em que nós estamos recebendo de outras cidades como Maracajú, Dourados, Amambai, Bonito, Policiais, aqui na cidade de Três Lagoas, para somar com o nosso efetivo para realizar esse policiamento na área rural, na área do campo. Uma área que a gente tem observado que migraram vários crimes da área urbana para a área rural. De acordo com o comandante, a operação que teve início no CPA 2 de Três Lagoas deve se estender para outros comandos de policiamento da área na região. Sim, isso tudo é o início de um ciclo, porque daqui a uns dias nós é que estaremos fornecendo os nossos policiais aqui da nossa região para os outros CPAs, que tem a sede em Dourados e outro aqui na UANA e também a região metropolitana. Então é o início de um ciclo de operações que tem realmente o objetivo de coibir e prestar uma segurança melhor para quem está no campo. Ao todo serão empregados 40 policiais na área de atuação do CPA 2, distribuídos nas áreas rurais de Três Lagoas e de toda a região, garantindo um efetivo ainda maior com segurança e tranquilidade à população de bem da nossa região. A operação também contou com a parceria do Sindicato Rural de Três Lagoas, que na ocasião representou os produtores rurais da região. Há um tempo já, a nossa comunicação, a instituição, o Sindicato Rural com a Polícia Militar, ela tem aumentado bastante. Então a gente tem um contato direto hoje com o comando do Batalhão do Segundo Batalhão da Polícia Militar, temos aí um contato direto com o comandante Gil Alexandre, que facilita bastante levar a informação para os policiais, já que a nossa região é muito extensa. Então os produtores hoje têm um canal direto de comunicação com a polícia e nós, a instituição, sempre nos colocamos à disposição da Polícia Militar para poder dar esse apoio e suporte, não só aqui no município, mas também na área rural. Segundo Kennedy's, o diálogo aberto e direto com as forças policiais é essencial para levar uma maior segurança à população da área rural de Três Lagoas e de toda a região. Com certeza, nos últimos anos a gente tem visto aumentar, elevar muito os preços de insumos, maquinários, implementos, e isso fez com que esses ilícitos aumentassem na área rural, principalmente nessas áreas próximas aqui aos centros urbanos. E essa comunicação direta com a polícia tem nos ajudado bastante a resolver isso de forma mais rápida. A gente sabe ainda que como é um território muito extenso, a dificuldade que se tem, mas a gente entende e consegue enxergar essas ações do governo do Estado, com a polícia, em parceria agora também com a FamaSul, para que aumente essas ações para combater esses ilícitos.